Olá, Gabriel, boa noite. Aqui é o Luiz, diretamente de Recife. Quero desejar para você muitas bênçãos a partir de uma nova etapa na sua vida, que é a faculdade. Talvez o sonho de todo jovem americano seja entrar na faculdade. Apenas um conselho de que você jamais esqueça que amigos seus são seu pai e sua mãe. Os colegas da faculdade não têm responsabilidade nem sempre com você. Então, quando você tiver algo difícil para decidir na sua vida, ligue para seu pai, ligue para sua mãe, ouça o que o seu pai tem e o que sua mãe tem para lhe dizer. Está certo? No mais, eu desejo que Deus te abençoe, sucesso e a sua alegria também é a nossa alegria. Um beijão para você. Oi, Gabriel. Eu desejo que Deus te abençoe muitíssimo nessa nova fase da sua vida. Eu sei que é uma fase importantíssima e também uma fase inesquecível da vida da gente. Então, que você saiba entrar nessa fase, incursar com responsabilidade e nunca esquecendo dos conselhos dos seus pais. Um beijo. Um beijo.